Fala pessoal, passando para avisar vocês que saiu o patch note da atualização do dia 2, saiu mais cedo do que a gente imaginava e eu acho que ele ainda vai ser editado porque ele está sem imagem de nada, tá? Lembrando que eu vou comentar melhor sobre ele assim que tiver as imagens e também hoje à noite na live especial que vai ter aqui no canal chamado Confederação de Erdas com outros colegas criadores de conteúdo, então a gente vai falar melhor sobre isso à noite, tá? Eu vou dar os pontos principais aqui agora, mas eu realmente vou esperar sair as imagens para a gente fazer um conteúdo mais completo, tá bom? Mas de qualquer maneira, a gente já tem aqui o nome do continente novo, ele se chama Herier, tá? De acordo com o patch note, ele vai se passar depois da extinção, de fato, as pessoas acertaram, ele surgiu, né? É uma ilha que estava submersa e do nada apareceu e ele já vai ser lançado aqui com 4 missões novas O Porto Pantanoso Transbordante, Floresta de Aldion, o Desfiladeiro Ivante, a Terra dos Saqueadores Vorazes, tá? Aqui eles deixam claro que essa é a parte 1, então vai ter uma parte 2 depois para lançar o resto das missões, ok? E esse novo continente, ele vem trazendo novos atributos, que é o debuff de Herier e a resistência a Herier São atributos que você vai ver principalmente aqui no modo heróico e ele deixa claro que vai ter título, mascote Aliás, vai ter títulos novos, cartas de monstros de Herier Vai ter um atributo, esses atributos que eu falei, né? Eles podem ser inseridos no game pelos títulos, pelos mascotes Os títulos devem ser os de Herier que devem ter esse atributo, né? E as pedras mágicas dos mascotes e agora o sistema de runas, que é um novo sistema que vai entrar Inclusive os monstros de Herier vão ter propriedade de a chance de crítico, dano crítico e resistência crítica Então parece que essa é uma missão bem tryhard mesmo, tá? A gente aí vai ter agora o sistema de runas E o sistema de runas está bem completinho pelo que eu estou vendo Vão ter runas de diferentes níveis e ranks Elas vão dar atributos, elas vão estar no normal, raro, epic, lendário Vão ter um inventário só para as runas Elas vão ter ranks, como eu falei, e elas vão fazer combinações diferentes, tá? Vai ter uma loja também só para runas Ou seja, o negócio está maneiríssimo E vai ter um evento só para isso, para a gente poder aproveitar melhor Vai ter um evento de buff nas missões Vai ter evento de presença, que vai dar itens de runas e itens de clubes de ser prêmio A gente teve aí, nessa atualização também, um novo balanceamento para o game Olha só, muito legal Está todos os personagens Tem a correção de bugs e melhorias Cara, tem umas coisas bem legais As coisas bem legais aqui Por exemplo, a função de pesquisa pelo nome do inventário Alterada a ametista mágica do mascote para adicionar a resistência a Harrier Enfim, tem muitos outros detalhes que a gente vai ver com calma depois, tá? Eu peço desculpa por esse vídeo estar sendo um pouco mais curto Não está realmente lendo e mostrando tintim por tintim Porque eu acho que a gente não consegue visualizar muita coisa aqui Porque ainda não tem as imagens Quando tiver as imagens, eu vou fazer o vídeo com calma E eu estou fazendo ele correndo aqui também Para poder ir trabalhar e conseguir soltar o vídeo Mostrando para vocês essa notícia boa De que nessa atualização vem o continente novo com 4 missões Que vem o sistema completo de runas Que a gente ainda teve um balanceamento E tem coisas boas aqui na parte de melhorias e correção de bugs, tá? Então lembrando, hoje à noite estarei em live com a galera Que adorou os conteúdos comentando essa manutenção As expectativas para a Harrier E lembrando que também quando tiver as imagens A gente comenta o patch note com muita calma, ok? Então meu povo, forte abraço e até o próximo vídeo Fui!